Música Oi gente, tudo bem? Olha lá, eu sempre, belíssima, quero mandar um beijo para o maquiador Nando, Nando, gente, Nando Vieira, babado, confusão E ele fala, Silvete, se limpe, precisa de maquiagem, você já é corajosa Então vamos começar mais uma cozinha com montilha, já estou aqui com os ingredientes Lembrando, olha, na cozinha com Silvete Montilha, que sou eu mesma Antes de darmos início a nossa receita, o que a gente vai falar? Se inscreva no meu canal, não que eu esteja precisando Então você vai lá, gostou, like, não gostou, dá um like também Toca o sininho, arraste para cima e se inscreva E hoje a gente vai fazer uma receita que eu amo, que é macarrão Nós vamos fazer uma salada de macarrão Então aqui nós temos os ingredientes Tem uma convidada, babadeira, confusão, quituteira, lancheira A louca, lancheira, será que é isso? Pois procure no Google Então a gente vai fazer hoje uma salada de macarrão Já estamos aqui, vamos chamar a nossa convidada Lembrando, sempre que agora eu estou fazendo minhas gravações Olha aqui essa vista maravilhosa Ana Maria tem um cenário dela e eu tenho um beijo Ontem eu tenho o meu, Ana Maria, um beijo Vem fazer uma cozinha comigo Olha aqui o arranjo maravilhoso, minhas galinhas Que não podem faltar Essas galinhas são da onde? De Angola, até o guardanapo Viu gente, coisa fina, coisa chica Então vamos parar de fazer e vamos a receita Vem aí, nome, mito, valendo, aloca Minha convidada Renata, vem Renata Então a Renata, minha convidada de hoje A Renata, que é uma amiga maravilhosa Que ela tem aqui, como a gente fala Um quiosque, uma... Eu tenho um foodtranco Olha, fala de novo, Renata Uma coisa fina, uma coisa chique Que é lanches maravilhosos Você que é de São Paulo já deve conhecer Helena Vieira de Carvalho Número 115 Quem não for de São Paulo Vindo pra São Paulo É só ir ali na Vieira E conhecer os lanches da Rê Que tem todo tipo de lanche Todo, 13 tipos de lanche Fora os molhos que eu faço Maravilhosos As vezes vão amar Pode ir lá Tem também aquele bolinho de pote Que ela faz uma vez na vida Outra na morte Mas é isso, então Mas tem Tem, então aqui Vieira de Carvalho Centro de São Paulo Todo mundo conhece É isso? Pode procurar É só procurar O horário É o horário que deixarem O horário que os guarda-deixam É, ultimamente a gente tá assim O horário que deixam Então hoje a gente Olha lá as pessoas dando tchau Tudo bem, gente As pessoas conversando comigo Olha, meu amigo Carlos Olha, meu amigo Gente, a gente faz a receita Mas como a gente tem aqui Tem que ter a gente Renata, então, quer dizer Fora os lanches Você é boa na cozinha Sou boa Boa É, boa Renata Cozinha, né? O Fábio que o diga, né? Fábio Também Se separou 12 anos Então deve ser boa Mãe, de quantos filhos você tem? 3 3, né? 3, né? 3, meu e uma do marco Arrasou Então hoje nós vamos fazer Uma salada de macarrão Nós já estamos no ingrediente aqui Eu vou falando E você vai mostrando os ingredientes Pra fazer a salada maravilhosa de macarrão Porque você vai precisar Meio pacote de macarrão Parafuso Aí mostra essa marca Que essa marca É batado com função Quem sabe Ex, Renata Já faz um patrocínio Patrocínio Arrasou, isso que eu gosto Por favor, vai Patrocina ela Meia xícara de Mayonese Vamos mostrar os ingredientes Primeiro, hein? Olha qual é a marca Vamos mostrar Que é coisa Coisa fina Coisa chique, né? Pode patrocinar também Tudo a gente Não A gente precisa Já mais A gente quer patrocínio Pode patrocínio É 300 gramas De peito de peru picado Que já está aqui Depois ela vai ficar De mussarela também Também já está aqui Meia xícara chá de azeite De azeitona preta Ai, adoro Tudo coisa que eu gosto Viu? A Nena A Nena está passada Ali do outro lado Viu, Renata Você já conhecia a Nena? Não Não Mas você vai conhecer Fica no truque É o dente de alho Tá aqui, olha Alho Coisa fina Mostra aí Não tem patrocínio Mais uma xícara de cebola Picada Já está aqui Sal E pimenta A gosto Pimenta aqui E aqui Então vamos lá A Renata vai abrir o macarrão Aqui, olha Aí eu vou abrir o macarrão E eu vou falar Como é Coisa Não, 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 não Deixa eu topar Que a vida está difícil Não para a gente, né? Ah, então Ela vai cozinhar Meio pacote De macarrão Aqui Ai, gente Não abriu, Renata? Onde vai colocar? Onde colocar? Ai, nota Coisa fina Coisa chique Gente Ai, é fúria Coisa A gente vai colocar Meio pacote De macarrão Aqui no nosso Vasiliame Maravilhoso Tá bom? É Aí vai colocar água E vamos ao fogo É cozinhar ao dente Né, Renata? Sim Então a gente vai lá No fogão E a gente volta já já Vamos andando trocadamente Renata Oi, gente Estou aqui sentados Eu e Renata Na mesa finíssima Que nós vamos degustar Esse Salada de macarrão Tá bom? Mas antes disso Eu quero falar Da minha caixa postal Você que queira me mandar Algum presente Algum brinde Você pode colocar lá Na caixa postal 2819 701234 Traço 970 Então você, Renata Tem caixa postal? Ai, quem falou Que eu não tenho Olha a Mara Olha Vieira de Carvalho Número 115 Renata Anjos Olha lá Morancera Catuxa Morancera Natal Então é isso, gente Estamos aqui Vamos degustar Antes da gente degustar Eu também quero dizer Que eu estou Olha Lá no Brechó Comé Você consegue adquirir Meu livro Tá bom? E também querer Pela caixa postal Mandando só Qualquer lugar do Brasil É só mandar A taxinha do correio E o valor do livro E temos também O calendário drag Descrito drag A Renata já Foi agraciada com um Então você que queira Por uma causa maravilhosa Renata, você serve pra gente Vamos agora A degustação Ai, gente Eu amo salada de macarrão Vem um pouquinho Que eu não quero dar bexame, né? A gente vai só Sobrar, né? Olha, pratos finíssimos, né? Tudo aqui No Brechó Coméia Que por sinal Tá lindo Venham conhecer, gente Venham conhecer esse brechó Maravilhoso Olha os talher, gente Ai Olha só todos É os talheres Ai, a nega Querendo me dar uma Ai, gente Estão passadas Vem pra comer Três passadas Então assim Você que queira Vem aqui Vamos degustar Querendo fazer uma receita Mandar Só falar com a gente Buen apetite Natacha Amém Gente Eu não sei o que que acontece Na Ana Maria Mas aqui tudo que sobrar Vai pra minha cara Pra minha também vai E Renata Gente, então é isso Esse foi mais um Cozinha Com Silvete e Multila Querendo também Me levar pra qualquer lugar Do Brasil É só entrar em contato Com minha produção Minha caixa postal Meu Instagram Tá bom? É só duas passagens Hospedagem A gente vai pra qualquer lugar Do Brasil Tá passada? Faz até sinal de fumaça Que ela tem Tá bom? Renata Quer deixar algum recadinho Manda beijo Para os seus clientes Manda beijo Para todos Os meus clientes Manda beijo Para os meus filhos Manda beijo Para a minha mãe Que é sua fã Que foi ela Quem roubou Meu calendário E sua filha também Ela às vezes me escreve Acredita? Eu gosto Ela gosta demais De você Então eu quero mandar beijo Para o meu esposo Também Para o meu sobrinho Que trabalha com a gente E para todo mundo No geral E parabenizar O Brechão Como é que tá lindo Gente Tá lindo, lindo mesmo Eu conhecia Quando era do outro lado Desse lado Nós atravessamos E colocamos Três andadas Só para lembrar Vieira de Carvalho Renata Lancha Renata Lancha Estão passados Então é brilho Ah Renata Só meu tio Nena Melhor não tem Olha Nena Por favor Hoje assim A produção aqui Com o pessoal Do Brechó Toméia Renata Tem uma lembrancinha Ai Nena A Nena Com a mão curta Oi Oi Esse é um presentinho Para você Ah não Esse é o que você tem que me dar Que a gente sempre tem um presentinho E esse aqui Ai Renata O tio é isso E esse Você me manda Porque todos tem que trazer Obrigada Renata E esse aqui O pessoal do Brechó Coméia Em nome de todos Muito obrigada Tá te presenteando Você pode olhar Obrigada Não sei Ai gente Coisa fina Ai gente Olha que coisa fina Coisa chique Então é isso gente Cozinha com montilha Se inscreva no canal Mande mensagem de fogo De fumaça Faça sua receita Marque a Renata Marque eu Olha lá Coisa fina Coisa chique Renata Ah que lindo A gente trabalha com Elza Tá bom Acho que eu vou comer Mais um pouquinho Tô tão emocionada Eu adorei a salada Quando você coloca aí Gente Então é isso Tá bom Um beijo Mas menina Termina mesmo Que as nossas pessoas Falaram Ai você vai ter um Para de comer Manda beijo Renata Foca na java Mas eu Tchau 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 Ah, ah, ah!